E a solicitação de uso de espaços públicos para eventos e também ações nos parques da Represa Municipal e do Rio Preto agora pode ser feita online. A Melissa Alcântara está de volta para explicar então para a gente quem pode fazer essa solicitação e como fazer isso, Mel. Qualquer pessoa ou empresa residente aqui em Rio Preto pode fazer então essa solicitação. Jéssica, desde que o evento não tenha aí finalidade comercial. O uso aqui dos parques ainda deve observar as leis municipais e também as normas aí de conservação. Essa solicitação para o uso do parque aqui da Represa e também do Rio Preto para a realização de eventos deve ser feita acessando o site riopreto.sp.gov.br. O interessado vai preencher um formulário e receber todas as orientações para a utilização do espaço. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que pode e o que não pode fazer. A gente sabe que na cidade toda é proibido então soltar fogos de artifício com estouro ou estampido. Aqui também se for realizar um evento está proibida essa situação. É proibido ainda realizar o preparo de refeições nos dois parques. É necessário o alvará do setor de fiscalização e postura e é obrigatório deixar o ambiente limpo e nas mesmas condições que estava antes da realização do evento, entre outras regras existentes. Se você que está assistindo a gente ficou interessado em fazer seu evento em um desses parques, então vou repetir aqui o site para você anotar direitinho, entrar lá, preencher o formulário e esperar para saber se a sua solicitação foi aceita. O endereço é riopreto.sp.gov.br. Jéssica. Obrigada, Mel. Bom trabalho para você.